Ana Maria Braga surpreendeu seus fãs e seguidores com um registro inusitado, publicado em seu Instagram. A apresentadora do Mais Você, da TV Globo, surgiu usando um tapa-olho, após uma cirurgia de catarata. A artista contou aos fãs que estava completamente recuperada do procedimento, mas que a cirurgia era bem mais complicada do que se imaginava. Pirata moderna, só que não. Foi catarata, mas estou completamente recuperada, viu? Eu achava que catarata era uma coisa de outro mundo, mas olha é uma cirurgia de 15 ou 20 minutos. Parece um milagre mesmo. Então, se você está com um burrão na visão, dá uma passada no médico ver o que é, escreveu ela. Nos comentários, fãs desejaram uma pronta recuperação para Ana Maria Braga. Você é de Luzana. Boa recuperação, disse uma. Minha pirata favorita, escreveu outra. Maravilhosa até de tapa-olho. Boa recuperação, disse uma terceira.